Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. Bola em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque. Lisieiro, faz a abertura do lado direito, tira, joga para longe, ele pede escanteio e o juiz viu mesmo o desvio. Cobra curtinho, de novo ameaçando jogar lá dentro da área, chegou perigosamente! E chuta para fora, perde um gol e olha, ele tentou chapar a bola, né Caiu? Não é aí nem da muita força, nem direção, é daquela chapada, mas não teve a... não jogou a bola lá no alvo. Como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar e saiu completamente torto. Saiu jogando lá pelo lado direito, cruzamento, olha que boa bola! Para o gol! Para o gol! 1 a 0 no comecinho do jogo, vai se expor um pouquinho mais, vai tentar até empurrado pela torcida buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Olha para a área! Bateu para o gol! Chutou e chutou mal! Chutou e chutou mal! Fica viva a bola! Vai para a jogada, de fundo! Vai levando o time para o campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada, xingou bem, foi para o fundo! Trendeu, jogou atrás! Cortes! Aí o Alisson! Fica com o espaço! Bateu para o gol! Vai ter que dar uma estilingada nela! E olha, foi para fora por pouco! Bateu para o gol! Vai ter que dar uma estilingada nela! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para Bateu para o gol, Bateu Olhou para a área Aí o Pablo domina A bola foi boa Tocou a bola para fora, arremesso lateral Vai terminar o primeiro tempo A pita, o fim do primeiro tempo E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Tiago Santos Usou habilidade Tocou boa Bola para a área Reinaldo Rojas Fez um lançamento ali Para a briga Reinaldo Reinaldo Faz o jogo fluir mais Para sair aí do campo de defesa Para o campo de ataque Resolve Bater lá para frente Não é toda hora que dá para sair tocando Rojas Busca no meio Faz o lançamento longo Lisieiro Tocou a bola para fora Arremesso lateral A abertura é boa Mais de 30 minutos Vai na base do lançamento Manda a bola para longe Bola esticada Recupera a bola Reinaldo Vai na base do lançamento Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Cortes Bateu para frente A bola está em jogo Chega com perigo Agora a chance do gol Para fora A bola está em jogo Bateu para frente A bola está em jogo Agora a chance do gol De volta Bateu para frente A bola está em jogo Não vai Bateu para frente Bateu para frente Não vai Bateu para frente Bateu para frente Reinaldo. Encara a marcação. E o árbitro apita. Fim de jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter. Trazendo mais um super programa para você.